Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu magnífico canal. Bem, se você não é mecânico de aeronave, essa aula é chata pra burro. E aliás, se você é mecânico de aeronave, também é chato, mas você tem que aprender isso aqui, né? Ou seja, você vai ter que aprender, eu não quero saber. Eu queria inventar uma maneira mais interessante de passar essa aula, mas... Infelizmente, é um bando de tecnicalidade, detalhes. E eu também suei muito pra aprender isso aqui, eu fui chato no início, a gente falou Ah, caramba, quanta coisa, quanta detalhe, né? Mas é isso aí, gente. Depois de um tempo, a gente vai rever aquela matéria, tudo mais, aquele aprendizado. Você que é aí dedicado, que tá revendo essa aula pela terceira vez, pra ser um especialista no segmento, né? Em inglês, parabéns. Você é muito dedicado. Hoje nós vamos falar a respeito dos motores turbofan, tá? Vamos começar a aula. O motor turbofan, o ar que vem da parte da frente do fan, né? A sessão da parte da frente do fan é elevada, né? Conduzida, né? Carried é elevada, né? Conduzida, né? Então a parte de fora, até a parte traseira do motor através de duto. O efeito do turbofan, o desenho, é pra aumentar significantemente a proporção, né? De força, relação força-peso, né? When compared to the turbojet engine, né? Quando comparado com o motor turbojato. E, é... Ander, improve the specific fuel consumption, pounds of fuel per pound or thrust per hour. E é melhorar, né? O consumo específico, né? De combustível. Na relação libras por combustível e libras por imposto por hora. A vantagem principal desse tipo de motor é o grande de eficiência e pouco barulho. Acho até meio engraçado falar aqui um pouco barulho, né? Mas em relação aos outros, né? Que turbofan não é... Não é muito silencioso. A gente sabe disso. É... Aqui no caso, o LBS, tá gente? Pounds. A gente fala pounds, mas a gente escreve completamente diferente, tá? Fala... É nomenclatura muito diferente da escrita, né? De libras aqui, né? LBS, né? On some front fan engines, the bypass air stream passes over the engine either through a short duct immediately behind the fan or at the rear of the engine through a larger duct. This leads to the term ducted fan. Alguns desses fãs, né? Esses instaladores frontais do motor, né? Tem um bypass, né? Tem uma passagem, né? Fora da passagem principal, né? De ar, né? Passagem... Fluxo de ar É... Pelo motor, através de um pequeno duto, né? Imediatamente atrás do fã Ou, né? Ou na traseira do motor Através de um grande duto Isso, né? Eu já entendo, né? Ventilador... O fã... Um duto do fã, né? Um duto do ventilador Acho tão engraçado chamar ventilador, assim, de como... É... Um motor turbofã de motor turbo... Ventilador Acho tão ridículo Uh... Turbo... Turbofan engine... Uh... Ducted fan high bypass ratio, alright? Turbofan layout Disposição do turbofan Turbofan is a bypass engine Where parts of the intake air Is ducted around the core Or hot core of the engine Né? Estes dutos são postos Na volta do... Do núcleo do quente do motor The bypass air is compressed By the fan to a lesser extent Than air destined For the combustion chamber This is generally of a larger Relative volume The bypass is compressed By the fan to a lesser extent O bypass, né? Passagem alternativa, né? Do compressor Do... Do fã É pra uma extensão menor Que o ar... Que o ar é destinado Pra câmara de combustão Né? Isso é geralmente Um... Um volume bem grande De ar The fan consists of blades That are significantly larger Than the blades Of the low pressure And compressor Os fãs Dos ventiladores lá da frente As panzaletas As pies Consistem de pies Que são significantemente Maiores que as pies Dos compressores De baixa pressão Braces between the blades Called mid-spent shroud May be used to strengthen The structure And thus prevent Vibration flutter Ah... Esses... Esses aletas, né? Esses braces Aqui Tipo um aparelho, né? Seria uns vão, né? Os vans, né? Chamados mid-spent shroud São... É um meio de... Seria que é um case É uma proteção de meio Entre a parte externa e interna No meio de caminho A proteção do meio do caminho Pode ser utilizada Para fortalecer a estrutura E prevenir vibrações, né? Flutter, no caso Vibração De flutuação Ah... Later model engines Have larger shroud Fender blades That can eliminate The need for mid-spent shroud Os motores mais modernos Criaram Os maiores, né? Eles têm uma Uma corra Uma corda maior, né? De cada Pá do fã Eliminando, assim, né? Uma necessidade Dessas... Dessa... Desse aparato De meio Que é o mid-spent shroud Primeiro air flow O ar primário Fã air flow É o ar Basicamente de respiramento Também, né? De passagem de ar Na lateral aqui Fã air flow Bypass air and cooling flow Are identified separately A passagem de ar E de refrigeração São identificadas separadamente Uh... The bypass air is used to pre-cold air That will be directed To the bleed air Manifold Então, o bypass Utilizado pra Pré-resfriar O ar que Será direcionado Pela... Pelo... Pelo duto, né? Da... Da sangria Bypass air is also used to cool the turbine casing Uh... Flow clearance Control of the turbine tips and casing O EPS é também utilizado pra resfriar Né? O... A nacele da turbina, né? Vamos chamar assim, né? A nacele turbine casing, né? Uh... Pra ter um controle de espaço Entre a ponta e a... A ponta da turbina, né? E a sua... É... 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 Estrutura, né? The bypass ratio BPR, né? A razão de... Bypass É... A razão de passagem Bypassagem, né? Como é que seria bypass? Uma boa tradução A gente usa bypass toda hora também Com termos que em inglês viraram o nosso Eu tô falando funk, ventilador Mas eu acho tão bizarro chamar ventilador The bypass ratio Which compares the mass flow of air That passes through the bypass That the mass flowing through The primary gas bath Is the same time At the same time Essa comparação de fluxo de massa de fluxo de ar Passa através do duto do bypass Através pra ter o fluxo da massa, né? Através da passagem principal Primária do gás, né? Ao mesmo tempo The magnitude of each mass flow is clearly A function of the size of the bypass duct And the primary flow intake And the velocity of the air A magnitude, né? A magnitude, né? De cada fluxo de massa, né? É claramente ligado Numa função, né? Em relação ao tamanho do duto de bypass E o fluxo primário, né? De admissão E a velocidade do ar Tubofan engines can be Tubofan engines have been found to be far more efficient Than earlier turbojets And can produce much lower specific fuel consumption SFC Os motores tubofan São muito mais eficientes, né? Do que os primeiros motores turbojats, né? Produzem muito Um consumo específico mais baixo Esse SFC aqui, né? Bonito, né? Esse do motor do turbofan É uma graça, né? Bypass duct Duto de bypass, né? Passar um arzinho ali Dar uma resfriada Engine tank na frente, né? Isso aí Truss versus power Attention to terminology The jet engine thrust But the turbo prop is rated as power Opa Vamos ficar atentos à terminologia O motor turbojato Ele vai produzir empuxo Mas o motor turbohélice Vai produzir força Não é a mesma coisa Power is designed as force Up over a distance Per unit of time But the engine Impart Impart Thrust To the air Without moving any Mecanical parts Over a distance O Janice aqui em cima No capítulo anterior Mas o motor ajato Em parte O empuxo do ar Ele acontece Sem nenhuma Nenhuma parte mecânica Durante uma certa distância Não há nenhum motivo De movimento mecânico Accordingly Jet engines are rated In pounds Or thrust Então por conseguinte De acordo Com o nome jato São motores Sua razão Em libras De empuxo Turbo prop Are rated Using power Terminology Shaft horsepower Os turbo Eles são Designados Medidos Sua potência Essa terminologia É em Eixo Cavalo Vapor Shaft horsepower The effect Of jet thrust Is added To a Turbo props Shaft Shaft Horsepower Rating To produce A total power Rating Known as Equivalent Shaft Horsepower O efeito Do Empuxo Do jato É adicionado Ao turbo Hélice O eixo Do turbo Hélice Os cavalos De eixo Do turbo Hélice Em razão Da produção De força Total Equivalente Ao Equivalent Shaft O eixo Cavalo De vapor Equivalente Turbo prop Sets Power Or torque And jet Set thrust É o que eu vou te falar O que cada um faz A respeito É um pouco redundante Engine Operating Parameters In the jet Engine Pressure Ratio APR Hoje eu pronunço APR Refer To the ratio Engine Output Pressure Intake Pressure O EPR É um nome Utilizado Para relação De razão De quanto O motor Entrega Quanto Em relação A pressão De Entrada APR APR Is commonly Used To set Thrust For turbine Giant And turbo Fan Engine Turbo Prop Power Is commonly Set As Monitor In four In four Pound Or torque O APR Se utilizado Para o turbo Jet Do turbo Fan O turbo Hélice Ele vai utilizar Libras Por Pés De torque Ou porcentagem De torque Entregue Ao O Eixo De Hélice Turbine Engine Operating Express In terms Of RPM Or Of The Vierous Shaft Within Engine O Motor Turbine Perde Expressão Em relação A RPM De Vários Eixos Dentro Do Motor N1 Normally Refers To Lower Pressure Compressor Shaft RPM Or While N2 Refers To High Pressure Power Shaft RPM Enquanto N1 É Normalmente Ligado Ao Refere-se Ao Compressor De Baixa Pressão O Eixo De Baixa Pressão N2 É Ligado Ao Ao Eixo De Alta Pressão N1 And N2 Often Express As Percentages Of Value Near Max RPM Representa Very Large Numbers N1 Is The Primary Thrust Setting Instrument On Some Business Jet Turbo Fans Rather Than APR N1 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 E2 São Expressos Normalmente Com Porcentagem De Um Valor Próximo Do Valor Máximo Da RPM Desde Que Eles Representam Um Valor Muito Grande N1 É Normalmente Um Instrumento De Quando você Seta Um Impulso A Força Em Algumas Aronaves Comerciais Negócios Jatos De Negócios Estou Chamando Aqui O Turbo Fun É Mais Utilizado N1 Do Que O EPR As With Reciprocating Engines Temperatures Must Also Be Monitor Or Turbine Power Plants É Você Tem Sempre Tem Uma Conta De Temperatura Do Motor Com Qualquer Outro Motor Até Um Motor Pistão Dependendo De Engine Type And Installation Either AGT Exhaust Gas Turbine Or ITT Interstate Turbine Temperature É Depende Do Tipo De Motor Instalação Existe O SGT Que Gás Exhaustão E ITT Que É O Turbine Interestágio A Temperatura Interestágio Entre os Estágios As partes Do Motor Fuel Flow Gages Also Provide Useful Control Parameters In Turbine Engines O Reloginho Ali Do Fluxo De Motor É Um Motor De Parâmetros Do Motor Da Turbina Eita EGT ETT N1 E2 Parâmetros Do Motor Summary Mário Increasingly Complex Range Of Gas Turbine Has Been Developed Which Makes The Identification Of The Type Of Engine Arrangement More Complex See See The Simple Gas Turbine Engine Family Tree Below O Aumento Do Complexo Dos Motores Turbina Gás Desenvolveu Houve um Grande desenvolvimento A identificação Dos tipos De motores Acontece De forma Mais Complexa Vamos Ver Aqui Abaixo Algumas Dessas Uma Árvore Demonstrando Essas Ramificações Gas Turbine Engine Um Corne Um Núcleo Motor Turbina Turbogetum After Burning Turbofens Ducted Fens Turboprops Free Turbine Gear Turbine Free Turbine Gear Turbine A gente viu Bem No capítulo Anterior Turbofen Ducted Fens Duto Lembra Que você Tem O Bypass De Ar Ou seja São Motores Complicados Um Tempo Muito Simples Engraçado Para Pensar Nisso São Simples Mas Para Ver Como É Montado São Super Complexos Gente Muito Obrigado Mais uma Aula Chega Ao Fim Infelizmente Não Chorem Turbofen É É Espetáculo Engenharia É O Mais Popular O Mais Utilizado Em Aeronaves De Linha Aérea Ou Seja Temos Que Falar Dele Tá Bom Gente Não Esqueça De comentar Como Eu sempre falo E Curtir Esse Vídeo Também Tá Bom E Apresentar Para Seus Amigos Mecânicos Que Eles Tenham Esse Conhecimento De Alta Qualidade 0800 Valeu Gente Tchau Tchau Prazer